A Conspiração dos Clássicos, episódio 107. Vamos prosseguir. Aqui nós temos o trecho daquela música do Raul Seixas, uma música profana, porque essa música aí representa a voz do diabo. Várias músicas do Raul Seixas, influenciado pelo Paulo Coelho, realmente são palavras, é o diabo falando, como aquela música que diz que ele nasceu 10 mil anos atrás. Mas nessa música aqui, Pedro aqui representa a igreja católica. Então aqui é o diabo falando com a igreja. Então aqui diz, Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Então isso é aquela ideia do ouro, 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 sei lá, a ideia do ciclo que o pessoal defende. Então para eles tudo é circular. Vamos pegar aqui a imagem. Então tem essa ideia de que são círculos formando uma espiral. Então a cada círculo seriam aquelas rondas, o que eles chamam de rondas. Aí vai subindo ali rumo à perfeição que seria a gnose. E aí viria as duas serpentes, uma girando para um lado, outra girando para o outro lado. Aí formaria aquela tal de dupla hélice. Vamos ver aqui. Aqui, a Associação Cultural Monfort, que é uma instituição católica. Eles cometeram ali os seus erros, mas no geral sim, é uma instituição católica. Aqui diz, a gnose tradicionalista de Heideguenon e Olavo de Carvalho. É um texto longo, mas vale a pena ser lido. Está aqui o link. Então aqui diz, sobre o Agni. Nós já falamos sobre o Agni lá atrás. Aqui, todas as coisas serão restabelecidas e restauradas na integridade de seu estado primordial. O fim do ciclo presente ou da ronda presente. Sendo ao mesmo tempo o começo. São aquelas idades. Vamos colocar aqui. Isso aqui é uma ronda. Opa, ronda. Então são aquelas idades, as raças ali. Nós já falamos aqui sobre esse tal de Agni. Vamos ver aqui. Agni aparece aqui em algum texto aqui. Aqui. Não era muito atrás. Era exatamente no ex-anterior aqui. Aqui. Então aqui seria a agnose, né? A agnose. Vamos lá. Então a agnose consiste nisso. Consiste, como a maçonaria diz, em retornar para o Jardim do Éden. Mas o Jardim do Éden espiritual. Então não físico, mas metafísico. Ali é onde haveria a árvore da vida eterna e a árvore da agnose, a árvore do conhecimento. Então seria voltar ao ponto de origem, ao ponto de partida. Vamos lá. Vejamos aqui. Então aqui, nós falamos sobre Dharma no episódio anterior. Dharma aqui é um estilo de vida. É uma reflexão no espelho da nossa existência. Como as barragens aqui, de um rio, ou a enseada, a praia do oceano, ou abrir de uma rosa. Inclusive a rosa tem esse significado esotérico mesmo. Porque a rosa era a desabrocha. Então esse desabrochar significa o primeiro passo, a iniciação gnóstica. Aquele filme chamado O Nome da Rosa, inclusive tem essa mensagem. Também é um filme gnóstico. E você vê naquele filme todo o ódio, a maledicência contra a igreja católica. Naquele filme você vê todas aquelas mentiras que são perpetuadas pela imprensa, pela escola. As mentiras, as calúnias sobre a igreja. Então aqui é o Dharma que providencia aqui um limiar, as fronteiras. Uma linha guia para o nosso comportamento. Que se a doutrina Dharma for seguida, então permite, esse acompanhamento permite a nós viver aqui em paz conosco mesmos. E com o mundo ao nosso redor. Aqui é o caminho aqui, os oito caminhos aqui. Então ok, não precisa seguir isso daqui, vamos lá. Então aqui seriam aqueles trigramas, os oito trigramas ali que formariam os 64 códons do I-Shin. Aqui agora nós tínhamos falado lá sobre Lilith anteriormente, né? Então a palavra Lilith significa criatura da noite, criatura noturna. Inclusive existem várias dicas sobre o rapaz que procura uma esposa católica, uma esposa bíblica. São várias dicas, né? Veja a maneira como ela se veste, veja a maneira como ela ri, como ela dá risada. Até mesmo pequenas coisas sobre, por exemplo, como ela fecha a porta. Se ela fecha a porta batendo ou se ela fecha a porta de dia da maçaneta para recolher a lingüita e não fazer barulho. Então são várias coisas que o homem inteligente, o homem de alto valor vai observar silenciosamente. Ele vai observar isso na garota para ver se ela realmente é uma mulher bíblica ou não. Mas aqui também é ver se ela é uma pessoa diurna ou noturna. Porque se ela se autodeclara é uma pessoa noturna, ela gosta de passar a noite em claro, dormir o dia inteiro, trocar o dia pela noite. Se não for por motivo de insônia ou por motivo de enfermidade. O que acontece? Se a pessoa tem dor na coluna, por exemplo, não consegue dormir. Mas não é por motivo de doença. Ela prefere realmente ficar acordada à noite e já é um mau sinal. Já é um mau sinal. Porque para os místicos judaicos, essa preferência pela vida noturna seria já uma influência delirite. Nós aqui não seguimos, não defendemos o misticismo judaico lá do livro do Zohar. Mas é de fato um referencial. Então se ela gosta de levantar cedo e dormir cedo, já isso aproxima ela da vida católica. Porque isso torna mais fácil levantar cedo para rezar. Vamos ver aqui. Então aqui é a ideia da mulher lunar. E também essa postura aqui. Então, senhores, vocês que são homens de alto valor, observem esse tipo de foto aqui. Então se ela postou nas redes sociais uma foto desse tipo aqui, já é um péssimo sinal. Porque uma mulher 100% católica, vamos dizer assim. Ela colocaria... Você consegue imaginar uma mulher devota a Deus, católica, realmente uma mulher bíblica, colocando nas redes sociais uma foto assim? Mesmo que ela esteja com uma roupa discreta, totalmente coberta. Mas esse tipo de posição aqui, porque isso daqui é o gesto de Lilith recebendo as, abre aspas, energias, fecha aspas, provenientes da lua. Então já é também um outro sinal. E também é aquele desejo da mulher empoderar-se também, né? Então o homem de alto valor, ele observa tudo isso. Mas aquilo que nós sempre falamos. O homem de alto valor, ele analisa essas coisas em silêncio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão de ficar falando com as pessoas, que é um perigo muito grande. Então o homem sábio, ele sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas ele fica em silêncio. Até porque também para o homem sábio, é importante, o homem que busca uma esposa bíblica, uma esposa católica, é importante que as mulheres tenham esse tipo de liberdade. Porque tendo liberdade, elas podem revelar a real natureza delas. Então é quando a mulher revela a real natureza dela, então ela está fazendo um grande favor para esse homem. Porque ela está facilitando a vida dele. Então ele tem mais facilidade para identificar se ela é uma verdadeira mulher bíblica, segundo a vontade de Deus, ou se ela é uma mulher profana, segundo a vontade de Lilith. Então aqui está a Bíblia online versão católica. E as feras do deserto se encontrarão com as hienas. Tudo isso daqui realmente é um texto, digamos assim, esotérico. Exotérico no sentido que tem um significado que é encoberto aqui. Então são aqueles poucos textos que têm um significado transliteral. Mas vale lembrar que quem tem autoridade para definir os textos da Bíblia que são literais ou não são literais, é a igreja. Não somos nós. Nós não temos o direito ao livre exame. Então não cabe a nós decidirmos por nós mesmos aquilo que na Bíblia poderia ser uma aliteração. Então aqui não importa. Aqui diz, Lilith pousará ali à noite e achará lugar de repouso para si. Então aqui a Bíblia é na versão católica. Criaturas do deserto se encontrarão com as hienas e bodes selvagens balerão uns para os outros. Então aqui são os bodes não descifrados. Lembrando que bode também é um dos símbolos aqui de Satanás. E ali também descansarão as criaturas noturnas. E acharão para si... Aí vai. Então esse texto aqui de Isaías, Isaías 34, 14, é um texto que eles costumam mudar muito. Porque tem traduções modernas que não falam aqui... Eles usam outras palavras aqui. Falam sobre fantasmas aqui. Só que a palavra fantasma aqui é muito... É muito... Muito vago, né? Aqui na nova tradução da linguagem de hoje... Aqui temos aqui... De forma diferente... Então aqui nós temos a tradução como fantasma. Mas é meio genérico, né? Então aqui na nova tradução da linguagem de hoje... O que está escrito aqui é... É a bruxa do deserto. Estamos de volta. Então aqui seriam... Vamos anotar aqui. Continuando dando aqui uma bugada aqui... Mas seriam aqui os... Nórdicos... Celtas... E druidas. Seriam basicamente esses três... Esses três grupos aqui. Ok. E aqui então... Aqui é a bruxa... A mística... E a feminista. Podcast. Olha que é o símbolo do feminismo aqui. Aqui é... Bruxaria feminista... Nos dias de hoje. Vamos ver aqui. Nós somos aqui as netas das bruxas que vocês não puderam queimar. De fato é verdade mesmo, né? Essas aqui são as netas das bruxas mesmo. Vamos ver aqui. Aqui é o... Dianic. O Ica. Então seria aqui o Ica de Dianico. O Dianicur. Aqui é o Dianic Wica. Também conhecida como... Bruxaria Dianica. É... É a... A moderna tradição... Da deusa pagã. Tradição focada na fêmea. Na experiência feminina. E no empoderamento feminino. Olha aqui. Aqui está. É... É... Liderança da mulher. Aqui, ó. Então é daqui que veio tudo isso daqui. Seria o Girls Power também aí. Então empoderamento feminino e a... A liderança feminina. Esse leadership aqui é mais específico no que diz respeito às empresas. Às... Então vejamos aqui. Dianic Wica. Aqui, ó. É Dianic também. Outra forma de expressar isso. O... O Dianismo feminista. Aqui, ó. Ele é... Mais historicamente inserido e inspirado pela segunda e terceira onda do feminismo. Particularmente por sua repercussão no campo religioso. Aqui, ó. Isso aqui também é assunto importante aqui. Com participação reservada às mulheres e culto dedicado exclusivamente à deusa. Então é aquilo que o... O pastor Jackson Jackson e o pastor Anderson Silva denunciaram lá em 2018. Que é esse processo de feminilização do protestantismo no Brasil. Aquela feminilização que chega ao ponto lá do Ed Hinekwitz. Que é realmente, assim, um etos extremamente feminino mesmo. Então são igrejas feminilizantes que passam uma cosmovisão feminina. Ainda que existam homens ali dentro. Mas não apenas isso, né? Mas aqui também é a questão da liderança feminina. Então no ambiente protestante, existem aí várias congregações que têm realmente a chefe ali, a mulher que manda em tudo ali. Então ela é a pregadora, ela é quem contrata, quem demite, etc. Então é uma empresa mesmo. Então ali a pastora é a CEO ali daquela empresa. Então isso daí já vem sendo comentado aí. Já há muitos anos. Mas, senhores, a pergunta que fica é... Por que algum homem de alto valor frequentaria um ambiente desses? O que obrigaria esse homem a estar nesse ambiente? Então é simplesmente deixar de frequentar esses ambientes, né? Você não precisa estar lá. Tinha mais um detalhe aqui. Repercussão no campo religioso com a participação reservada das mulheres. É que é culto dedicado exclusivamente à deusa. Agora, essa questão aqui da repercussão no campo religioso, ela vai muito além do pastorado feminino, as pastoras. É muito anterior a isso. Porque muito antes de tocar nesse assunto das pastoras, já havia aquela questão dos homens submissos, homens feministas ou desmasculinizados. Então o foco aqui não deve ser esse. Vai mais além, mas só que isso daí vai ser abordado no próximo slide. O dianismo misto, que é o mais historicamente inserido no movimento neopagão, particularmente a wicca, com a participação de homens e mulheres. E a veneração da deusa e do deus, com predominância do culto à deusa em sua ritualística. Então aqui, mas esses homens aqui, é aquele tipo de homem, é aquele tipo de homem emasculado, desmasculinizado. Ele pode ser musculoso, ele pode falar com voz grossa, ele pode ser forte, mas não importa a sua exteriorização. Mas ele possui aquela visão feminina, ele possui o etos feminino. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Então aqui está essa questão. Porque isso daqui, o que nós estamos vendo já nesses últimos 50 anos, é apenas a cerejinha do bolo. Uma cerejinha podre, mas ainda assim uma cerejinha. Porque o problema veio muito antes disso. Então, muito antes do surgimento dessa horda de pastorados femininos, o problema já estava lá. Porque eram homens de visão feminina. Então havia muitos homens pastores, mas que eles eram feministas. Ou então eram homens emasculados ou desmasculinizados, estrogenados ou capados, sumimistos. Então a patroa em casa definia o que ele ia pregar. Então isso daqui não é o problema, isso daqui é consequência do problema. A desconstrução da masculinidade, mas principalmente a remoção da autoridade do homem na sociedade. Vamos lá. Agora aqui nós temos o canal, aquele canal chamado Monte Carmelo. Do Frei Tiago, de São José. Vaticano aprova a nova missa do rito amazônico. Aqui está. Com o desejo... Isso daqui são dois prints, porque eu dou o vídeo aqui em questão. Com o desejo de uma igreja com o rosto amazônico, um novo rito deve entrar em experimento na região da Amazônia, ainda neste ano. Esse processo, vale lembrar que teve aí um papa que proibiu a abertura de novos ritos. Então isso daí já é uma transgressão, já é uma absurdidade. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui no... Aqui tem aqui a lista dos ritos, ritos que são hoje aceitos pela igreja. Só que é interessante como o sistema aqui sempre boicota aqui, né? Mas hoje está proibido aqui abrirem novos ritos. Vamos ver aqui. Então existe aqui a lista dos ritos, aqui ó. Que são reconhecidos aqui... Que são aceitos pela igreja. Vamos pegar aqui... Copiar. Então os ritos que são reconhecidos pela igreja são esses aqui. Então após uma certa data, tornou-se proibido a criação de novos ritos. Porque os pais da igreja perceberam que poderiam descambar. Porque com a multiplicidade de ritos, haveria uma certa dificuldade em observar essas práticas. Então é proibido hoje, na igreja, pelo Código de Direito Canônico, a criação de novos ritos. Então terminou aqui, com esses oito ritos aqui. Vamos lá. Então aqui já é uma absurdidade aqui, ó. A criação de um novo rito aqui. Esse processo durará três anos até a aprovação oficial pela igreja. Por essa falsa igreja, né? Não é a igreja católica verdadeira. Prevista para dois mil e vinte e oito. O diaconato para mulheres também está na pauta. Aqui, ó. Que a divina rua inspire. Rua aqui seria ruak, né? Rua em hebraico significa vento, né? Ou canal de inspiração, né? Canal de fluxo de ar. Que os católicos chamam de espírito, né? Então isso aqui é a divina, feminina aqui, ó. Então isso aqui seria realmente um rito feminino mesmo. Vamos ver aqui, ó. Nesse sentido, vale ressaltar que para a organização de rituais e celebrações surgidos das interações entre o cristianismo, povos indígenas, quilomboros e comunidades tradicionais, o protagonismo das mulheres é fundamental. Então aqui, ó. Veja bem que ele não está falando em participação. Ele está falando em protagonismo. Então é diferente, então de fato será um rito feminino. Nos povos e comunidades convertidas ao catolicismo, aqui é falsamente convertidos, né? As mulheres costumam atuar como cantoras, catequistas e zeradoras da capela. Não, isso aqui é mentira. Porque no rito romano, na missa tridentina, somente o clero pode participar ali. Bom, começando que não existiria essa cantoria. Existe a missa cantada. Isso é uma coisa. Agora não teria esses cantores aí. Ou catequistas e zeradores. Isso daqui são os padres. Até mesmo a zeradoria. Então, até mesmo a limpeza dos locais ali é feita ali pelo clero. Então isso daqui já não é mais o rito romano. Mas são poucas aquelas comunidades que atuam como... Aquelas mulheres que atuam como animadoras e oficiantes do culto dominical. Não, já está tudo errado isso aqui, né? Do início ao fim aqui. Normalmente o oposto fica nas mãos dos homens, que são os únicos autorizados a pregar. Para um autêntico rito amazônico, é fundamental que as mulheres possam ocupar espaço de participação e... Olha aqui, liderança aqui. Em que não estejam numa posição subalterna. A gente vai falar isso daqui, mas de simetria e complementariedade. Isso daqui parece uma palavra bonitinha, né? Que é quem poderia ser contra isso, não é mesmo? Vamos pegar aqui... Aqui é sem preenchimento. É aqui... Opa! Vamos ver aqui. Já vamos falar mais sobre isso daqui, ó. Para explicar o que está por trás aqui, ó. Dessas palavras aí. Vamos lá. Aqui é um trecho do exorcismo de Leão XIII, e que está contido nesse vídeo aqui, né? Do Monte Carmelo. O dragão maldito transvasou como rio... Transbordou, né? Vazou para fora. Como rio imundíssimo. A palavra dragão aqui seria uma referência ao... Ouroboros, né? Ouro significa rei, né? Ouro seria a árvore da... Da Gnose. Vamos pegar aqui um... Aqui, ó. Então, esse dragão aqui... Seria aqui o... Ouroboros. Ou aqui o... Leviatã. Ou a própria Lilith, né? Ou Lucifer. Vários nomes aí. É... O seu veneno. Veneno porque é uma... Serpente, né? Vamos colocar aqui. Serpente. O seu veneno. De sua iniquidade em homens depravados de mente e corruptos de coração. E aqui, ó. Essa corrupção aqui, ó. Corruptos de coração aqui, ó. O que nós podemos entender isso daqui, ó? São aqui... São aqui... Manginas... Escravocetas... Ou... Feministos. São esses homens aí. Esses homens aí. Incutiu-lhes o espírito de mentira, impiedade, blasfêmia e seu hábito mortífero de luxúria de todos os vícios e iniquidades. As hostes astuciosíssimas, ou seja, espertíssimas, encheram de amargura a igreja, esposa imaculada do cordeiro, e inebriaram-na, tiraram-na, ébrio, embriagado, né? É, bêbado, né? Tornaram-na, é, é, entorpecida com o absinto. E puseram suas mãos ímpias para realizar, é, esses homens, né? É, todos os seus desejos, os desejos do dragão. Nessa daqui é a visão, né? É a visão que Deus deu para, para Leão. Então, para quem não é, não entende o que são esses exorcismos aí? É, 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 aquilo que os profetas no Antigo Testamento escreviam lá, muito daquilo lá eram exorcismos daquela época. São palavras de Deus acerca do, do que há de vir. Aqui agora sobre Lilith, aqui. É, então tá lá em Isaías 34, 14. Aqui nós já lemos isso daqui. Então, Lilith aqui é a primeira mulher, a serpente do paraíso. Também aqui há a medusa. Então, então na, na tradição helênica da Grécia Antiga e da Roma Antiga, havia a, a imagem da, da medusa. Aqui que era também uma referência à Lilith. Então, havia esse cabelo formado por, por serpentes e todo homem que olhasse para, pra Lilith, ele era petrificado. Ele transformava-se em uma estátua de pedra. Essa, essa lenda aqui é semelhante à lenda que havia no Brasil do, 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 da, das sereias. E havia também em outros países, as serianas. Então, ela cantava aquela música que era, era, era hipnótica. E aí os marinheiros, eles pulavam na água, apaixonados, e morriam afogados. Então, elas seduziam os homens e o homem corria, mergulhava para, para chegar até ela. Só que aí ela mergulhava fundo. E aí o homem, hipnotizado, ele mergulhava também para alcançá-la e morria afogado. Assim, era, levava esses homens para a perdição. Inclusive, até em histórias e lendas, dizem que alguns marujos mais inteligentes, eles se amarravam. Eles se amarravam ao converso ali, porque eles sabiam que eles seriam hipnotizados. Então, eles, mesmo hipnotizados, eles não conseguiriam sair, porque eles estavam amarrados. Mas, essa lenda dessa hipnose, aquilo que petrifica o homem, na verdade, tem a ver com o erotismo, a sedução feminina. As mulheres inspiradas por Lilith. Então, seriam as filhas de Lilith. Podemos até colocar aqui. Espera aí. As filhas de Lilith. Que é realmente uma corrente de linhas de pensamento. Vamos pegar aqui o livro. Então, aqui, As filhas de Lilith. Que é essa arte da sedução. Seria, por exemplo, a dança do ventre, por exemplo. A dança dos sete véus, etc. Danças eróticas. Então, seria a porneia, a pornografia. Então, o que os gregos diziam era que o homem não poderia olhar. Porque essa petrificação aí, na mística helênica grega, significava o homem perder a sua capacidade de raciocínio. E, para os cristãos católicos, poderia representar a perda da salvação. Então, o que é esse apaixonamento? Então, a igreja ensina isso. Que você tem que evitar esse olhar. Então, não olhe. Se deparou-se com uma imagem de uma filha de Lilith, não continue olhando. Porque o propósito das filhas de Lilith é petrificar o seu coração. Então, você vai perder a sua alma. Vamos lá. Vamos ver aqui. E aqui também, segundo as lendas judaicas, a do Zohar, o misticismo judaico. Então, a Lilith, ela foi primeiramente a primeira a ser expulsa do paraíso. Então, ela vagueava pelas noites no entorno ali do Jardim do Éden. Mas ela não podia entrar. Então, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, então, Lilith, com o seu ódio contra Deus, contra a criação, então, no livro do Zohar, na mitologia judaica, ela passou a visitar os sonhos dos homens. Então, quando os homens estão dormindo, Então, Lilith, que é o próprio Lucifer, passou a visitar os sonhos do homem para levá-lo à polução noturna e, com isso, drenar as energias do homem. Então, na mitologia judaica, existe esse entendimento de que essa polução leva o homem a uma tristeza, a uma depressão, a um mal-estar. E essa depressão seria consequência desse dreno da energia de vida. Então, a igreja afirma que somente com uma devoção extrema o homem consegue se livrar dessas visitações aí. Mas que é um trabalho realmente de bastante empenho, bastante vigilância para o homem. Mas mesmo os homens de boa fé, de bom caráter, estão sujeitos a essas visitações. Mas isso é na visão, a questão de Lilith aqui é na visão judaica. E aqui também tem essa questão da posição aqui, porque agora sim nós retornamos àquele ponto que nós tínhamos marcado lá atrás. Nós vejamos aqui onde está... Onde foi que nós tínhamos marcado? Aqui. Então, na lenda judaica, Lilith foi criada em igualdade com o homem. Só que isso daqui não tem respaldo bíblico, porque nós somos levados a crer que tanto Adão e Eva fossem celibatários. É a noção que nós temos aqui. Mas no misticismo judaico, embora Lilith tivesse sido criada em igualdade, mas na cópula, na nota sexual, ela deveria ficar por baixo. E ela não aceitou. Por quê? Porque Lilith era a primeira feminista. Então, ela queria aqui a igualdade, a simetria. Então, isso daqui não tem respaldo bíblico. E nós não estamos endossando esse misticismo judaico. Mas para os judeus, especialmente os cabalistas, então, a Lilith queria ficar por cima do homem. Porque essa é a índole feminista. Ela fala em igualdade, mas ela quer ficar por cima. É o girl's power. Então, ela fala que ela quer ficar igual ao homem, quer ser igual ao homem, mas ela quer ocupar os cargos de poder. Ela quer ser a CEO da empresa. Então, ela quer ficar por cima. E aí, então, por causa disso, ela caiu em desobediência. Ela não aceitou. Então, até hoje, os judeus, especialmente os cabalistas, mas também os muçulmanos, eles não aceitam esse tipo de posição aqui. E antigamente, séculos atrás, até mesmo a igreja católica condenava esse tipo de posição aqui. Então, para os judeus, para os muçulmanos e para os católicos não modernistas, os católicos do passado, o ato sexual, ele tem que colocar toda a atividade no homem. Então, o homem tem que ter pleno controle dos movimentos. Os movimentos pélvicos. Então, cabe ao homem executar os movimentos pélvicos e não à mulher. Então, o paganismo diz que a mulher cabe aqui, os movimentos pélvicos. E ao homem cabe aqui a parte passiva. Essa é uma das várias razões. São inúmeras razões, mas uma das razões por que nós combatemos a pornografia é que nos filmes pornográficos geralmente a mulher ocupa a posição passiva. Raríssimos são os filmes pornográficos em que a mulher ocupa a posição submissa. Geralmente, ao contrário, a mulher fica por cima do homem. Então, nós percebemos a influência de Lilith, ou seja, Lucifer, nos filmes pornográficos. Então, o homem, verdadeiramente católico, ele não pode aceitar essa posição aqui de sua esposa. Não pode aceitar. E é aquela posição que os animais também praticam. A mulher estando de costas para o homem. Então, também não é aquela posição da mulher de frente para o homem. Porque a posição da mulher de costas seria aquela posição de submissão. E aqui nós temos as garras daquilo de Lúcifer. Então, aqui é uma orientação para os casados. É interessante como hoje nenhum padre mais comenta sobre isso daqui. Mas, antigamente, a igreja abordava esse tipo de assunto. Então, essa é a única posição sexual que é aceita pelos judeus, muçulmanos e católicos. Só no caso dos protestantes, que aí foi liberado. Nos casos dos protestantes, aí liberou geral. Mas, não era assim antigamente. E, antigamente, os padres ensinavam isso, especialmente em cursos para casais. Ou até mesmo no catecismo de adultos. Então, existe o catecismo para crianças e o catecismo para adultos. Então, esse daqui, essa é a única posição sexual entre homem e mulher que não é considerada luxúria. Qualquer outra posição é considerada luxúria, é pecado de luxúria. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Aqui nós temos aquela vergonhosa entrevista que houve lá entre o... Cadê aqui? Cadê o nosso raio? Cadê o raio aqui? Perdemos o raio. Vamos pegar aqui o raio aqui de novo. Então, foi aquela vergonhosa entrevista lá, feita lá no RedCast, com o youtuber Paulo Cox. E eu não sei o que é essa mulher, eu não sei se ela é atriz pornô, ou se ela vende fotos pornôs, ou se ela é prostituta. Eu não tenho informações sobre ela aqui, mas distribuíram esse folder aqui, nas viaturas do Uber. Então, tinha esse código de barra. Então, foi assim, uma estratégia de marketing diabolicamente funcional. Então, a gente não tem os maiores detalhes, mas lá naquela cidade, acho que foi Porto Alegre, se não me engano, colocaram em todos os Ubers aqui, essa imagem aqui, colocaram lá. Agora, inclusive até em altidores mesmo, nas ruas. E aí, o que aconteceu? Aí teve essa entrevista aqui, mas o problema não é o que ela falou, porque quando nós estamos falando das filhas de Lilith, ok, nós imaginamos que elas vão agir em conformidade com os ensinamentos de Lilith, de Lucifer. Então, o fato de ela ter agido dessa forma é apenas previsível, ela agiu de acordo com como ela foi ensinada. Mas, o problema foi essa entrevista e esse cara aqui, porque aqui, em Mateus 7, na Bíblia, a Ave Maria está escrito, não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas. Então, colocaram aqui, como título aqui, SedeVax, que é uma abreviatura para SedeVacantista, nós sabemos que ele não é SedeVacantista, ele é apenas um oportunista que está querendo angalear votos nesses setores. isso aí. Então, esse cara, ele usa essa estratégia, ele pega aquelas agendas bastante segmentadas e ele vai nesses nichos para angalear as votos. Mas, a safadeza desse cara, você percebe, porque ele só aborda esses assuntos quando ele está nesses ambientes. Então, ele só fala de SedeVacantismo quando ele está em um canal SedeVacantista. Ele só fala de Anarcocapitalismo quando ele está em um canal Anarcocapitalista. Ele só fala de Catolicismo quando ele está em um canal católico. É assim por diante. Então, ele fala do assunto daquele nicho ali. Quando ele vai para outro local, ele abandona aquele discurso. Então, é aquele discurso populista, de falar aquilo que as pessoas querem escutar. Então, esse cara aqui é um populista nato. Ele quer realmente o seu cargo político ali. E ele está lutando para isso. Vamos ver aqui. Agora, reparem então que qualificaram ele como um SedeVacantismo. Por quê? Porque o cara tem um posicionamento. Agora, e ela aqui? Apenas fêmea. Então, reparem, senhores, que existe uma mensagem subliminar aqui nisso daqui. Que é o seguinte. Esse cara aqui tem várias opiniões. Tudo bem que ele é um maluco, um desvairado, um pirado, mas ele tem várias opiniões. Agora, ela não. Ela não tem opinião. É apenas fêmea. É numa referência animal, né? Veja que não colocaram como mulher. Porque é numa referência animal aqui. Por isso que colocaram esse nome fêmea aqui. Então, essa é a mensagem. Porque realmente a entrevista foi vergonhosa para os dois lados. Para ele, de mostrar como esse cara é hipócrita. Como ele é demagogo. Mas da parte dela aqui, ela não tem nenhum intelecto. Ela não tem nenhuma análise. Nada. Apenas assim, vamos curtir a vida. Só que a parte mais grosseira dessa entrevista aqui é o fato de que esse cara aqui, ele tentou lançar as coisas santas aos cães. Atirar as pelas aos poucos. Porque esse cara aqui, ele fica falando de santidade, castidade, catolicismo, salvação para uma mulher dessas. Pelo olhar dela, e ela fica a entrevista inteira com esse olhar aqui. Para ela, isso aqui é motivo de riso, é motivo de deboche, de zombaria. Então, ela fica a entrevista inteira tirando sarro dele. Fazendo ele de bobalhão. Ela ri das coisas que ele fala. Ele tenta falar sério, mas ela dá risada. Porque é o que nosso Senhor Jesus Cristo falou. Não fale com essas pessoas. não queiram nem pregar. Porque a pessoa, ela já escutou a palavra. E ela debochou da palavra. Então, não queira você, ser você, o bobalhão que vai lá insistir. Não, a pessoa já decidiu. Se era mudar de ideia, depois ela toma a iniciativa. Então, foi algo vergonhoso. Essa entrevista mostra que para essas pessoas que estão mortas no espírito, mortas na alma, são zumbis ambulantes, não há nada que você possa fazer. não há nada. Você não pode querer pregar o evangelho e falar da Bíblia, falar de Deus, falar de salvação. Porque essa pessoa despreza, ela pisa em cima de tudo isso. Como está escrito aqui. Porque a pessoa vai pisar nas suas pérolas. Então, você fala de salvação, vida eterna, santidade, ela vai pisar em cima de tudo isso com esse sorrisinho. e é aquele sorrisinho de enfrentamento, não é aquele sorriso de amabilidade, não é aquele sorriso de empatia, não. É um sorriso de deboche, de escárnio, dizendo, eu não me importo com você, com o que você fala. Isso para mim não significa nada, eu estou acima de você. E, inclusive, ela fala isso, ela fala assim, eu não faço mal nenhum. Ela fala assim, eu não obrigo ninguém a comprar as minhas fotos, os meus vídeos, eu não obrigo ninguém, vai quem quer. Eu não faço mal a ninguém. Então, é aquela ideia, de Lilith, mas a Bíblia Sagrada fala isso, que qualquer mulher que intencionalmente desperte esses sonhos no homem, ela já é uma filha de Lilith, uma filha de Lucifer. e ela será cobrada depois, ela vai ter que responder. Então, a mulher que ela escolhe certas roupas, ela escolhe certas fotos, certas poses, na intenção de despertar esses sentimentos no homem, aqui, podendo levá-lo aqui à poluição noturna, ela é, em parte, responsável por isso. Ele também é responsável porque ele poderia desviar o olhar e não desviou o olhar, mas ela é também responsável porque Jesus falou que todo mundo que leva o seu irmão ao pecado também está pecando. Jesus falou em outras palavras sobre isso. Ele falou, ai daqueles que levam esses pequeninos a pecar. Melhor seria que ele fosse pendurado a uma pedra no pescoço e lançado nas profundezas do oceano. Então, essas mulheres também vão ter que responder. No dia do juízo, elas vão ter que responder porque elas usaram aquelas roupas sensuais, aquelas fotos, fizeram fotos sensuais, poses sensuais, danças sensuais ali diante dos homens, tentando despertá-los para os desejos lascivos. Então, no dia em que elas se encontrarem com Jesus, elas terão que dar esse tipo de explicação. Vamos ver aqui. Aqui está. Agora aqui, o apóstolo Paulo falando. Eu quero que as mulheres se vistam de maneira decente, com simplicidade e bom senso. Elas não deveriam se enfeitar com penteados exagerados, com ouro, com pérolas, nem com vestidos caros. Porém, deveriam se enfeitar com boas ações, como é próprio as mulheres que são reverentes a Deus. Ou seja, já está escrito. Então, essas mulheres, as filhas de Lirit, elas não têm desculpa. Elas não podem dizer que elas não sabiam. Ah, ninguém me falou, ninguém me avisou. Não, elas não podem alegar isso. Porque já foi avisado, já foi falado. A mensagem já está dada. Agora aqui, não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. E isso daqui é muito frustrante. Nós já cometemos esse erro no passado de dar conselhos sábios para pessoas tolas. E você vê ali a maneira como a pessoa despreza aquilo que você falou. Um exemplo disso foi uma vez nós estávamos na praça de eventos na cidade e tinha um quiosque ali, uma barraca de lanchonete e estava tocando uma música ali onde o cara fazia apologia à maconha. E ele usava explicitamente essa palavra mesmo, maconha. e tinha ali uma mãe com duas crianças pequenas, dois meninos pequenos brincando. Aí eu apenas comentei com ela, ela estava lá parada olhando as crianças, eu comentei com ela assim, mas que música imprópria para esse ambiente. Aquela mulher que estava com os dois filhos pequenos ali, ao invés de concordar, o que ela fez? Ela não disse palavra nenhuma, ela começou a dançar aquela música, começou a fazer aquele movimento com o corpo ali, dizendo que ela estava curtindo aquela música. ou seja, aquilo que ela fez foi um deboche à palavra que ela escutou. Mas o erro não foi dela, porque ela é uma filha de Lilith, então ela agiu de acordo com o Lucifer, com a vontade de Lucifer. E depois vai ter que responder diante de Jesus no dia do julgamento. Mas foi um erro meu aqui, você não pode dar conselhos a essas pessoas, porque as pessoas desprezam a sabedoria. Aqui, aquela frase que dizem que está na Bíblia, mas não está na Bíblia, mas está de acordo com isso daqui. Aqui, diz, corrija o sábio e ele o fará mais sábio. Corrija o tolo e ele o fará seu inimigo. Então, olha a reação aqui. Então, você tenta dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de exortação, a pessoa se volta contra você. Ela vai dizer, quem pediu a sua opinião? Cuide da sua vida. Então, você vai escutar uma palavra, uma palavra atravessada. Você vai ganhar uma pessoa que te odeia. O próprio professor Vitor, lá do canal dele, comentou que os inscritos tinham respondido. O professor Vitor perguntou por que quando ele tentava orientar as mulheres ali no seu ambiente de trabalho ou até alunas mesmo, falando sobre a questão de promiscuidade e tal, para não se envolver com homens perigosos, não se envolver com os canárias sem vergonha e procurar os homens santos, procurar os homens de Deus, os homens bons. O professor Vitor falou que quando ele falava isso, elas ficavam enfurecidas. Elas falavam assim, não se metam na minha vida. Se eu quisesse a sua opinião, eu teria pedido. Calhe a sua boca. Elas eram agressivas mesmo, elas xingavam o professor, quando ele tinha dado um conselho verdadeiro. Não se envolva com homens maus, envolva-se com homens bons. Aí, os comentaristas ali no vídeo explicaram isso para o Vitor, que era o seguinte, elas sabem mesmo daquele ensinamento, só que no momento em que o Vitor passou o ensinamento, elas perdiam, elas estavam perdendo o direito de se vitimizar, de dizer, oh, eu não sabia de nada, coitadinha de mim, e ele me enganou. Então, no momento em que o Vitor passa esse conselho, ele está dizendo que ela não pode mais se vitimizar, então elas ficam furiosas, porque faz parte do joguinho ali, primeiro, na primeira etapa, escolher os bandidos, canárias sem vergonhas, os devassos, não, os pilantras, os subversivos, e depois que elas se ferram, depois que elas sofrem as consequências dessa escolha imbecil, escolha idiota, elas vão se vitimizar dizendo, oh, ele me enganou, eu não sabia, eu achava que ele era bom e tal, então ela não quer perder essa prerrogativa, então por isso que elas ficam furiosas quando algum homem vai lá e dá um conselho correto, elas ficam histéricas mesmo, e é esse tipo de reação aqui, que nós temos aqui, tinha alguma coisa aqui que a gente ia comentar aqui, mas ok, então aqui, você tem aqui o apedrejamento, então você vai dar um conselho certo e você vai ser apedrejado, quantas e quantas vezes nós vimos isso acontecer, nesses espaços públicos, na internet, o homem dá um conselho certo, e geralmente isso aqui acontece quando ele dá um conselho para mulheres, ele fala assim, não se envolva com esse tipo de homem, não faça isso, não faça aquilo, e aí, a lacração, a doença woke vai apedrejar o cara dizendo, como assim, como você fala uma coisa dessas, então se o cara fala assim, não ande sozinha na rua em bairros perigosos às três da manhã, não faça isso, pronto, o cara vai ser apedrejado, vai dizer, então você concorda com essa cultura da violência, você aprova, você faz parte do problema, se você quisesse combater o problema, você ia ensinar os homens a não serem malvadões e tal, todo esse discurso, então eles invertem a narrativa, e vão apedrejar o sujeito, e vão rejeitar o conselho sábio que o homem deu, então não seja você esse cara que nesse aqui foi o primeiro mártir, mártir da igreja, estamos com Jonas na palavra, mas tudo bem, agora fugiu o nome dele aqui, mas, então, tome cuidado, verifique quem é a pessoa antes, antes de dar o conselho, se você não sabe quem é a pessoa, não dê conselho, então somente dê o conselho sábio para aquele homem que você sabe que é sábio, então ele não vai atacar você, ele não vai pisar nas suas pérolas, agora se você constatou que é uma pessoa tola, é uma pessoa histérica, aqui ó, não dê conselho, porque você sabe que ela vai voltar a histeria dela contra você, então você dá um conselho salvífico, benéfico para ela, e ela vai apedrejar você, ela vai convocar a horda de histéricos lacradores para apedrejar você, então não dê conselhos, tem um canal lá, o canal do Magenta, também ele fala isso, não dê conselho para essas pessoas loucas, porque elas não vão escutar o seu conselho e vão agredir você, vamos lá, aqui, vamos ver aqui, a funqueira Tati Isaac entrega a sua vida para Jesus, é aquele clichê, aquela história que a gente vê, porque é um planejamento já, é uma estratégia, então já é tudo já ensaiado, então depois que a carreira começa a declinar, aí vem a segunda etapa do processo, da série zerando a quilometragem, olha aqui, religião, o diabo me levou para o motel, então é sempre aquela narrativa, coitadinha de mim, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu era uma criança, eu era muito jovem, eu era imatura, tortura, ninguém me avisou, o diabo me enganou, sempre assim, aquele vitimismo, agora, assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, não, isso de forma alguma, seria aquela tese da Kriptonita que eles falam, mas esse discurso aqui não vai adiantar, no dia em que ela se encontrar face a face com Jesus, mas não o Jesus salvador, mas o Jesus acusador, Jesus condenador, aqui, no tribunal, essa conversinha mole aqui, esse papo furado não vai funcionar, ela vai dizer, mas Jesus foi o diabo que me levou para o motel, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, ela vai escutar, então essa conversinha aqui, engana os trouxas aqui, os palhaços aqui, mas não vai enganar o nosso senhor no dia do julgamento, e aqui é o caso daquelas coaches, então ela vai ganhar dinheiro com palestras, aqui não dá para enxergar, mas ela vai nas igrejas dando ali os testemunhos e tal e ganhando cachês, então é aquele mercado testemunheiro, gospel, então as pessoas que praticam as piores coisas começam agora a ganhar dinheiro com isso, com esse testemunho nas igrejas evangélicas, então aqui, é o gospel business, existe até mesmo propaganda aqui, gospel business, então é uma linguagem mesmo aqui, é assumida, está aqui, olha que coisa horrorosa, é por isso que está essa podridão aqui, mas por quê? Porque seria esse etos, o etos lunar, então é a desmasculinização da igreja, é isso daqui, uma coisa leva a outra, vamos ver aqui, ok, tinha mais alguma coisa que a gente ia falar aqui, e também tem aquela questão de enganar o Miquinha, aí o pastor evangélico fala assim, vai lá Miquinha, agora é sua vez, durante 20 anos ela rodou no carrossel, durante 20 anos, dos 13 aos 32, ela passou na mão de todos os carnárias, sem vergonha, as pilantras, de homens desvairados, mas agora não, agora que ela está com 32 anos de idade, toda derrubada, toda acabada, toda telegonizada, microquimerizada, cheia de traumas emocionais, agora é sua vez, Miquinha, vai que é sua, e os caras acreditam mesmo, os caras aceitam, tem até aquele vídeo da abelha rainha, em que ela fala assim, ela fala assim, assustada, sabe, ela mencionou um caso real, de um rapaz jovem, jovenzinho, que casou-se com uma mulher que tinha cinco filhos, de vários homens diferentes, e era até bem mais velho do que ele, ora, o que leva um rapazinho jovem de igreja, a casar com uma mulher mais velha, e que já tem cinco filhos, de vários homens diferentes, o que leva a isso? É essa devassidão, é essa herança de Lirit, é a voz de Lirit, Lúcifer, aí no ouvido desses miquéns de igreja, dizendo, agora é minha vez, eu sou um homem de verdade, eu vou lá fazer a diferença, e aí então, da mesma forma como Lirit invade o sonho dos rapazes, os sonhos molhados, ela também vai destruir a vida desses caras, com essas decisões insanas, decisões inexplicáveis, inexplicáveis. E agora, sobre essa questão aqui, de Lirit, que ela fica por cima, então ela tem o controle dos movimentos, a verdade de Deus, os pais da igreja, ensinam que no ato sexual, o homem tem que ter o pleno domínio do movimento, e não é apenas por uma questão de papel de marido, papel de esposa, mas também por uma questão fisiológica, porque se o homem não tem o pleno domínio dos movimentos, pode acontecer uma tragédia, porque pode haver ali uma perda de encaixe, o órgão do homem pode sair ali da cavidade, e quando ela faz o movimento pélvico de penetração, pode acontecer um acidente. Então, senhores, pesquisem aí sobre essa questão aqui de fratura peniana, é algo horroroso, e não existe cura para isso, cura plena, não existe. Em casos mais graves, a cirurgia pode melhorar um pouco, só que mesmo fazendo a cirurgia, vai gerar um processo de calcificação ali, na pele que estica e retorna. Então, na própria pele humana, quando você sofre um corte, tem uma cicatriz, você percebe que ali, a pele perde a sua elasticidade. Então, no caso de uma fratura, o cara faz a cirurgia, se for uma fratura leve, e aí então, o que vai acontecer é que nas ereções, ele vai ter um entortamento ali, por causa dessa cirurgia, dessa quebra. Então, nunca mais volta a ser o que era antes. E agora, em casos graves mesmo, tem que colocar prótese, tem que retirar ali o corpo cavernoso ali. Então, olha que desgraça que é isso daqui. Agora, por que que ocorre toda essa tragédia aqui, que vai destruir a vida sexual do homem? Porque os homens escutaram, pararam de escutar os ensinamentos da igreja sobre a castidade e passaram a escutar a voz de Lilith. Eles foram seduzidos por Lilith, especialmente os filmes pornográficos. Então, a igreja ensina que a castidade ela vale para o casal casado. Então, o casal casado na igreja, para eles também vale a questão da castidade. Então, para o casal bíblico, para o casal católico, essa é a única posição sexual permitida. Qualquer outra posição que não seja essa, já não se enquadra mais no conceito da castidade, a castidade bíblica. Então, pessoal, com essa imagem trágica aqui, vamos ficando por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. até mais. Tchau.